Então, senti que o resumo é de cada um Que todo mundo deságua e lugar comum Então, eu monto o cavalo que me leva a ter E não me perco jamais Quando desespero vejo muito mais Essa canção me dói feito um mistério Essa tristeza dói Teu fingimento é sério Como a erva é sempre todo amor Então, senti que o resumo é de cada um É de cada um Que todo mundo deságua e lugar comum Então, eu monto o cavalo que me leva a ter E não me perco jamais Quando desespero vejo muito mais Essa canção me dói feito um mistério Essa tristeza dói Meu fingimento é sério Como a erva é sempre todo amor Essa canção me dói feito um mistério Essa tristeza dói Meu fingimento é sério Como a erva é sempre todo amor E não me perco jamais E não me perco jamais Não me perco jamais Eu me perco jamais Obrigado.